Vamos falar de Fernando Holliday? Ah, tá bom. Vamos, vamos falar de Fernando Holliday. Vamos falar porque a notícia é inusitada, tá? Então a gente precisa falar. Fernando Holliday é ameaçado de morte por ser negro e gay. Ataca a esquerda, mas descobre que o agressor é de extrema direita. O autor da ameaça já havia atacado a vereadora trans Duda Salaber. Não é mais vereadora, talvez na época fosse, mas é deputada federal a Duda. O vereador de São Paulo, Fernando Holliday, do partido Nojo, que se notabiliza por posições radicais de direita, recebeu uma ameaça de morte em razão de ser negro e homossexual. Atacou a esquerda, mas descobriu pouco tempo depois que o agressor é de extrema direita. Confira. Fernando Holliday, veja bem. Quando a gente chega a fazer algum tipo de crítica a você, é sobre a contradição, a hipocrisia. Eu mesmo, quando vou até o perfil do Fernando Holliday para incomodá-lo, e eu faço isso com uma certa frequência, é para lembrá-lo que ele é vereador. Ele não é deputado federal, ele não é senador, ele é vereador da cidade de São Paulo. Aí ele começa a comentar sobre notícias do governo federal. Ele pode? Pode. Mas ele só faz isso o tempo inteiro. Aí eu vou lá e dou uma enchida no saco dele. Falaram, ô Fernando Holliday, você sabia que na Vila Formosa, caso você conheça a Vila Formosa, tem um buraco no meio da rua, os postes estão sem luz, invento uma fake news ali, ou pego uma notícia do SP1, o SPTV aqui de São Paulo, e coloco para ele para ver o que ele pode fazer enquanto vereador. Isso aí é uma coisa. Agora, quando há esse tipo de ameaça, ameaça de morte, por conta da orientação sexual, por conta da cor da pele, você pode ter certeza, 99,9% das vezes vai vir de extrema direita, de gente que está ao seu lado, muito próximo de você. Se bobear, já foi em evento que você estava. E aqui ele colocou, e aqui está o nível da esquerda que tomou conta do nosso país. Recebi essas ameaças hoje pelo e-mail da minha assessoria. Já estou acionando a polícia. Que bom que acionou, porque foi atrás e descobriu que o cara era fascista igual você. Você vai morrer, negro, não vou falar tudo aqui, porque é pesado. Mora em São Paulo, é um passo para eu te matar. Vamos ver se você critica o aborto quando estiver abortando a vida. Vai ficar mais arrombado do que é hoje quando estiver sendo queimado vivo e com uma estaca enrolada, com arame farpado. Quem você acha que é para ser católico? Acredita que Deus gosta de gente como você? Vamos tirar essa prova a limpo, aguarde. Está aqui. Pois descobriram que esse tal de William Maza é o mesmo que fez ameaças à deputada federal de Minas Gerais, Duda Salaber do PDT, e o Fernandinho Holliday, ou Nandinho, como eu chamo carinhosamente, caiu do cavalo a imputar à esquerda esse ataque que ele recebeu. Não era. Era de gente do seu lado. Porque do seu lado está esse tipo de povo. Está esse tipo de gente racista, homofóbica e escrota. Só você não percebeu ainda, mas aí já é um problema seu.